E aí pessoal, beleza? Aqui é o Gilmar, vim trazer pra vocês mais um vídeo do canal, então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal E nesse vídeo galera, vim trazer pra vocês aí 6 novidades que chegarão no WhatsApp em 2020 Então galera, compartilha esse vídeo, deixe seu comentário, não esqueça de se inscrever no canal, ativar todas as notificações para não perder nenhum vídeo do canal Então galera, bora pro vídeo Pessoal, vou estar mostrando pra vocês 6 novidades que chegarão em 2020 aí no WhatsApp O primeiro aqui é o modo noturno que chegará em 2020 aí, segundo o site WA Beta Infos, que é o site oficial que traz as notícias do WhatsApp Finalmente é liberado para todos os usuários do WhatsApp no início do ano, segundo o site aí, diversas melhorias no modo escuro que foram feitas no WhatsApp Beta Então vai ser liberado aí o modo noturno, é a primeira função aí que chegará em 2020 Então a segunda função que chegará no WhatsApp é perfil em código QR Então galera, segundo aí, o WhatsApp vai chegar a essa função em 2020 Essa função já foi adotada aí pelo Instagram Então usuários podem enviar aí contatos, podem enviar seu perfil aí para os seus amigos via QR código Então essa aí é a segunda A terceira novidade que chegará no WhatsApp é novas mensagens de áudio Então galera, você não vai precisar mais entrar no aplicativo para você escutar aí as mensagens de áudio Então vai aparecer a notificação para você escutar aí as mensagens de áudio Bacana, vai chegar em 2020 Vamos para a quarta novidade Pessoal, a quarta novidade que chegará no WhatsApp são novos filtros para foto Então a sua foto aí você pode usar novos filtros para deixar aí bacana mesmo as suas fotos Outra função também aí galera é dos vídeos curtos Você vai poder aprimorar os vídeos curtos aí como já tem no Instagram Então essa é a quarta novidade Vamos para a quinta Pessoal, a quinta novidade é navegação aprimorada Bem bacana mesmo Quando você receber aí um link de uma página de vídeo na internet Ou endereço aí Então vai abrir aí uma notificação aí galera Igual o Facebook Para você conseguir ver o vídeo Bacana mesmo Vai aprimorar esse recurso de navegação no próprio WhatsApp Bacana Então essa é a quinta Vamos para a sexta Pessoal, a sexta novidade do WhatsApp é mensagem que se auto-destrói Vou estar explicando para vocês como funciona isso Então quando a pessoa aí mandar mensagem para você Ela vai programar em um tempo para essa mensagem desaparecer aí do WhatsApp Então a pessoa vai escolher um tempo, um dia aí para programar Então essa mensagem vai desaparecer aí do WhatsApp Então isso aí vai chegar em 2020 Essa aí são as seis novidades que chegará em 2020 A sétima novidade galera Que vai chegar aí no WhatsApp É que vai ter anúncios no WhatsApp Assim que você abrir o status aí Colocar um vídeo ou uma foto Você vai notar que vai ter anúncios aí No WhatsApp Então galera, essa aí foi as novidades que eu vim trazer para vocês Espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui A gente se encontra no próximo vídeo